Esse é o Rayone Exclusividades, o top do Piauí, quer uma produção de verdade? Vai segurar! Toda vez que você vem em mim, encender, o movimento não tem, cavolgando de quatro Vamo a tá, cana, rá, de lá de um salgo tá, tá sem cara de safra Vem, tá querendo varipro, é que não? Ah, rebolar pra mim, ó, o avião Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir Esse vento forte me arrastou pro automotinho Que gorda gigante acho que ela mexeu comigo E faz eu de pula-pula e senta até acabar o fogo Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do barulho todo Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vencendo em mim gostoso Gostoso Vou voltar a curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do barulho todo Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vencendo em mim gostoso Cê é louco hein cachorreira Esse é o Rayone Exclusividade O Top do Piauí Tanta vez que você me rende no seu dedo O movimento não tem fogão de quatro Então, vai matar, pra narrar, vai de lado Vai de lado e só botar com essa cara de super E tá querendo um bar, então enfim Aba-a-a, rebola pra mim Novinha, então enfina Aba-a, rebola pra mim Vai de lado, então empina Aba-a, rebola pra mim Novinha, então enfina Aba-a-a, rebola pra mim Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Ela gemeu por dentro她 de Ment twitter Que destacar novinha no Tânё Vox tá ditado Fica de quarto Esse vento forte me arrastou pro automotinho Igual da gigante, acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o voo Que como for, só por cima do meu garoto Que como for, só por cima do meu garoto Que como for, só por cima do meu garoto Mas eu de pula, pula e senta até acabar o voo Que como for, só por cima do meu garoto Que como for, só por cima do meu garoto Que como for, só por cima do meu garoto Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do barulho todo Se interessa quando vai a festa do moço Vem jogando e vem esse anime gostoso Gostoso Vou voltar curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do barulho todo Se interessa quando vai a festa do moço Vem jogando e vem esse anime gostoso Gostoso E aí 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 E aí